Olá, amantes do Dois Tempos, seguidores do canal Vespa Vespero Tinelli, vamos aqui mostrar algumas informações que eu peguei agora no PDF que a NGK mandou pra mim, né? É sobre a vela B6ES que vai ser descontinuada e que a vela BR6ES-D vai chegar no lugar dela, beleza? Então vamos lá. O que significa esse negócio de BR6ES? Olha só, a vela original da Vespa, que tá lá no manual do proprietário que fala, ela é a B6ES, B6ES. E a que vai substituir essa vela aqui no mercado é a BR6ES-D, beleza? Essa aqui vai substituir essa aqui, essa aqui vai sumir do mapa e vai ficar essa aqui, porque essa aqui vai atender os veículos automotores que usam velas com essas características aqui e precisam de velas resistivas, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a primeira letra é a letra B, quando a primeira letra é a letra B, ela significa que a espessura aqui, ó, o diâmetro aqui desse tubinho aqui é de 14 milímetros. Vamos pegar o paquímetro aqui, vamos colocar ele aqui e vamos ver se vai dar 14 milímetros. É isso mesmo, 14 milímetros, beleza? 13,09, 14 milímetros, beleza? Uma coisa certa. Agora, quando ela é letra B também, essa parte aqui, ó, onde é o sextavado, o hexágono, vai dar 20,8 milímetros. Aqui não vai dar, porque essa vela não é de 20,8 milímetros, ela é menor. Essa vela aqui é uma vela de 16 milímetros, mas a da Vespa é de 21, 21 milímetros. Aqui, ó, da Vespa daria isso aqui, ó, 21 milímetros, beleza, pura? 21 milímetros é da Vespa. Aí, o que que acontece? Temos o número 6 na vela. O número 6 é o grau térmico, que significa que ela é uma Vespa, uma vela quente. O número 6 é uma vela com grau térmico quente. A letra E simboliza que a profundidade aqui, ó, da base da vela, da base da vela, onde vai essa ruela aqui, até aqui, ó, ela tem 19 milímetros, ou seja, quase 2 centímetros. Então, vamos colocar aqui 19 milímetros. Isso, e vamos medir aqui pra vocês verem. Olha lá, ó, 19 milímetros, tá vendo? 19 milímetros é a profundidade de rosca, que é o mesmo da B6ES, beleza? Aí, é a letra E. Agora, a letra S, o que que significa a letra S? A letra S significa que o eletrodo central, esse do meio aqui, ele é de cobre, de cobre. E a letra D significa que essa vela é tipo especial, tipo especial, beleza, pura? Então, espero ter mostrado pra vocês aí, por A mais B, pela tabela que eu mandei, vou tentar pôr ela no final aí, que a vela B6ES vai ser descontinuada, e agora nós teremos a vela BR6ES traço D. Só que, como ela vai ser resistiva, como ela vai ser resistiva, eu não sei se ela vai se comportar bem nos nossos motores. Porque a Vespa trabalhava com a vela sem ser resistiva, trabalhava com a vela pura, simples. E a gente não vai encontrar mais essa vela sem ser resistiva. Aí, eu queria saber com os universitários aí, se tem alguém aí, especialista, que possa dar uma opinião sobre essa vela nova do mercado aí, a vela NGK BR6ES traço D, beleza? Vou colocar aí as fotos aí, e vida longa as Vespas, fui! E aí, eu vou colocar 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 aí, eu vou colocar